Olá, tricolores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Chegando aqui para te trazer mais informações do Grêmio, eu sou o Márcio Uribez, que estou aqui para te deixar por dentro de tudo o que acontece no Imortal Tricolor. Mas antes disso, vai deixando o teu like, ativando o sininho das notificações e se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhuma atualização do Imortal Tricolor. Mas dito isso, para para o vídeo, gente! Pessoal, a relação do Grêmio com o Celso Rigo esse ano está um pouco estranha. A gente já viu que o Grêmio está evitando de usar o Celso Rigo para efetivar as contratações e a direção do Grêmio não quer usar o Celso Rigo para efetivar as contratações. Eles estão numa de usar só o dinheiro do Grêmio, de tentar contratar apenas com as condições que o clube tem. A gente sabe que o Celso Rigo é um grande gremista que quer ajudar a direção do Grêmio, mas o presidente Alberto Guerra e o departamento de futebol, nesse momento, estão afastando, mantendo o Celso Rigo afastado das decisões do futebol do Grêmio. O Celso Rigo, a todo momento, reitera que quer participar, ajudando nas contratações, mas o Grêmio não quer que o Celso Rigo coloque dinheiro. O Grêmio não quer se endividar. O Celso Rigo é um grande gremista, mas ele coloca dinheiro e mais cedo ou mais tarde ele vai querer ter a contrapartida desse dinheiro e a direção do Grêmio, nesse momento, evita de usar esse subdefuge de ter o Celso Rigo como mencenas do clube, como principal parceiro do clube para efetivar contratações. Só que o problema disso é que o tempo vai se esgotando, o Grêmio não consegue fechar nenhuma negociação e está abrindo mão de reforçar o seu grupo no início da temporada. Então, é um pouco complicado, um pouco perigosa essa estratégia da direção do Grêmio de não querer usar o Celso Rigo, de não querer usar o poder financeiro que o Celso Rigo pode aportar ao Grêmio para efetivar contratações. O Grêmio quer fazer contratações pontuais, procura um centroavante, quer contratar um centroavante com seus próprios recursos, quer contratar um centroavante de forma parcelada, contando com o dinheiro que o Grêmio tem agora, das vendas que efetivou, mas também com o dinheiro futuro da renegociação dos direitos de TV, que vai entrar mais no meio do ano. Então, o Grêmio quer adquirir o centroavante com seus próprios recursos. Então, mantém o Celso Rigo afastado do departamento de futebol nesse momento. Mas deixa aí nos comentários se tu acha válida essa estratégia da direção do Grêmio, se tu concorda com essa estratégia da direção do Grêmio de se reforçar apenas com os recursos do próprio clube sem lançar mão do subterfúgio de ter o Celso Rigo como investidor do clube sem usar o dinheiro do Celso Rigo, provavelmente dito. Deixa aí nos comentários, eu gostaria muito de saber a tua opinião. Por enquanto era isso, gente. A qualquer momento a gente volta com mais informações do Grêmio. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau!